Pessoal, aguardando fielmente que a enchente de 2022, entrega para 2023, ela venha imaginando mais ou menos o mesmo nível da de 2021 para 2022, galera. Nosso rio aí está pegando cheio nesse momento, ele teve mais cheio aí há poucas horas aí, já dá para perceber, esvazia um pouco. É onde que a gente vai lá agora mesmo, confirmar lá na régua, para a gente saber de fato qual a altura correta que o nosso rio está aí. Aqui por enquanto, pessoal, aqui está uma cerquinha do pessoal, onde o pessoal fica de boazinha, vai ficar protegendo. Do lado de lá que a gente ainda pescava ainda, a água já teve aqui essa noite, já voltou, está vendo? Mais ou menos, ele encheu e já esvaziou uns 30 centímetros. Mas a gente vai tirar por base, pela metragem lá daqui a pouquinho, que vocês não saem do vídeo não, que a gente vai estar indo lá. Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem essa bela imagem aqui, o pedido da galera aí. Aí, ó. O rio, aos poucos, está pegando cheio, viu? Então, agora a gente já vai lá para a imagem lá para vocês terem a base, como é que está o nosso nível lá, ok? Lembrando vocês, pessoal, o rio, o ano passado. Olha, esse ano ainda, né? No janeiro desse ano, esteve aí, ó, nessa parte alta, aonde que a gente só via a água onde eu estou passando. Chegou a vim, aqui, ó. Deixa a medida que vocês verem aqui, ó. Janeiro de 2005, estava aqui, ó. Essa parte de cá não chegou a subir, não. Entrou aí nessa parte toda aí. Só para ficar registrado aqui, é o Badabal, um bar delicioso para você tomar a sua cerveja. Curtindo os finais de semana aí. Só o Ingo Almeida que nós falamos, galera. Agora a gente vai dar uma observada na régua, viu? Tem que observar a régua lá para ver como é que está lá, de fato, a metragem do rio. Mas tudo indica, pessoal, que o teu garrafo já subiu bastante em vez do último dia que eu vim aqui, beleza? O pessoal diz aí, galera. O pessoal diz aí que a enchente de 1979 é nessa marcação aí, ó. Quer dizer, ela subiu aqui, esse calçamento, acho que nem tinha o calçamento ainda, subiu aqui, magiana aí, ó. Está vendo a parede das casas aqui, é visível. A marcação, e não ter, no pé do cruzeiro lá, pegando aqui as casas tudinhas, ficou tudo debaixo da água, essa parte de cá da cidade todinha. Aí, ó. A marcação tem hoje aí, né? Olha o cerveja também aí, está vendo? E na parede aí, ó. Então, vamos descer lá agora. Ainda bem que o povo aqui não é muito de dar retoque em casa, ficou a marcação para vocês verem. E eu cheguei a ver ele, como eu falei nos outros vídeos, aí nessa cinta aqui, ó. Nessa aqui, galera. Chegou a vir aqui, ó. Viu? E a medida, a última marcação dele, que eu cheguei a ver também, a maior marcação dele foi aqui, que eu vi, ó. Aqui, ó. Entre 92 e 93. Não chegou, eu não cheguei a ver ele nos 9 metros, não. Quem fala para vocês que viu o Rio Urucuia nos 9 metros de altura, a não ser se ele encheu, sim, muito rapidamente, num certo momento que o peso de água estava descendo, viu, mas não registrou. A gente tem que falar aquilo que viu e registra. Aqui tudo já viram, 8 metros. Eu vi ele subindo e vi ele descendo. Igualmente, esse meio percurso que nós fizemos aqui. Olha para você ver, galera. Um tiozão, hein, galera? Olha que coisa engraçada. Está vindo para o lado meu, ficar quietinho para ver. Olha, no B de Rio tem de tudo, galera. Está vendo? É que você tem que ter muito cuidado também com cobra. 4 metros e 42 de altura, galera. Então fica assim, então. Deixa o pessoal encosta aí. Bom, Zé Ari, joia? É quantos metros aí? 4 metros e 42. 4 metros e 42? É, ontem, 11 de ontem, estava com 3 metros só. Subiu 1 metro e meio, mais ou menos. Estou fazendo um registro aqui. Falou, então, parceiro. Para quem não conhece, esse é o Zé Ari. Amendo da gente. E o Rio, pessoal, a tendência dele agora é só aumentar mesmo. Viu? O pessoal agora, mais na frente, eu quero pedir o pessoal para a gente dar uma volta no Rio também. Chamar esse aí para nós dar uma volta no Rio. Em nome de Jesus. Falou, então. Abraço. Abraço. Até o próximo vídeo. E nós todos com muita saúde. Tamo junto aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? E aí,